Ó, esse daqui, na minha opinião, é o mais bolado E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E eu sempre acompanho esses canais aí da gringa Que costuma fazer vídeos Fazendo com que, extraindo o melhor Do GTA, GTA V e o GTA Sandras também Faz um tempo que eu não trago aqui Mas parece que saiu um novo mod Vamos dar uma olhada aí, um novo GTA Sandras 2019 Vamos ver como é que tá a qualidade Vocês estão vendo a tela preta aí, por quê? Porque eu preciso dar o play, eu vou dar o play aqui E depois eu vou comparar com o último que eu assisti, mano Então você que curte GTA, você que curte gráficos Você que gosta de ver ele sempre mais lindo Eu tenho aí em recente GTA V que tá muito lindo Se inscreve aqui no canal, beleza? E o vídeo original sempre na descrição Então bora dar o play, ó Tá vendo a fotinha aqui, ó Parece que tá bonito, mano Vamos ver, vamos ver O carro tá incrível O barulho tá diferente também Não é o mesmo barulho do... Dos carros do GTA Mano, uma coisa que eu... Que me parece Eu sinto um pouquinho É que... Ele fica um pouquinho... A queda de frames é gigantesca, mano A queda de frames é gigantesca Tão vendo, ó Não sei se vocês estão tendo a mesma experiência Esse lago existe no GTA V, mano Só que ele não tenha ponte Olha isso, mano O carro tá demais Os carros, velho Não sei o que o cara colocou Que o carro ficou muito real, mano Nossa, o cara quebrou o poste, mano Os carros tão tudo... Na rua, tão tudo... Modificado Tá uma door de ram, né Olha isso, mano Caraca Só tem esse branquinho aí Esse carro, se eu não me engano Tem uma oficina que deixa ele bonitão, mano Vou puxar a cadeira aqui Olha o CJ É, o jogo parece que tá bem polidinho, né, mano Se eu olhar assim, né Essa alteração gráfica Parece que ele deixou bem polidinho o jogo Olha a água, mano Caralho Caraca, a água tá bem... Bem da hora, mano Na minha opinião Eu tô torto aqui, né Ih, caramba A polícia Mas eu tô sentindo que tem uma... Uma quedinha de frame, mano Olha a chuva, cara A chuva tá da hora, hein Ferrari F50, né Essa Ferrari aí Eu lembro que eu tinha uma de controle remoto Não sei se é F40 ou F50 A chuva tá da hora, mano A chuva tá da hora, hein, mano Esse eu gostei, mano Esse eu gostei, mano Achei da hora Interessante Vamos ver o outro, então Ó, esse daqui Na minha opinião É o mais bolado de todos, velho Esse deixou o GTA muito, muito, muito insano, cara Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, mano Olha só como é que ficou Não tem a pisada na poça, né Que é um jogo antigo Um GTA 5 quando você pisa na água Dá aquela... Né, quando você pisa na água assim Se eu não me engano Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano Caraca, tá lindo demais, mano Esse tá lindo, velho Esse eu falo pra você Que tem que tirar o chapéu Ficou muito louco, mano Olha só Os caras tão atirando nele Tá muito demais Balas tão atirando nesse dia aí, velho Ó E caramba, essa moto aí Aí se eu não me engano, galera Eu já vi esse vídeo Se eu não me engano Lembro que eu já vi esse E esse aqui E esse aqui é o mais recente Que é bem parecido Com aquele último Que eu assisti Né Mas eu acho que aquele lá, mano É o mais absurdo De todos os mods gráficos Que eu já vi no GTA San Andreas, mano Esse ele dá uma polida Ele muda as texturas Do jogo, né Você pode perceber que As texturas mudam bastante Essa casa aí Essa casa do Franklin A primeira casa do Franklin Tá toda destruída, mano Bom Mas é isso aí, galera Comenta aqui embaixo Qual dos dois Eu acho que Isso aí mudou muito a textura Ele tá mostrando que A textura tá bem diferenciada Aquele lá Deu uma realidade maior Pro GTA San Andreas Eita magrela, hein Mas é isso aí Comenta aqui embaixo Qual dos três é mais legais Eu acho que o segundo É mais da hora Esse daí muda bastante A textura Jogo mais polidinho Mais fluido Mas eu acho que aquele lá Sem dúvida nenhuma É o mais insano, mano Ele tá tentando Pichar ali, velho Tá vendo? Não lembro que tinha O Grove Street Family Tinha que pichar Em cima dos caras Do bala, né Uma missão É no saco Você completar tudo isso, velho Não sei o que o cara Tá tentando mostrar Olha lá Como é que tava escrito, velho Tô tentando mostrar A textura mesmo Ficou bem, bem lisinho Bem polido, ó Olha isso Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeozinho Do GTA Sandras aqui Eu tô Querendo instalar Alguns mods Legais aí No GTA Sandras Pra trazer vídeo pra vocês Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!